A partir de hoje, a Igreja Católica começa o período da quaresma, com a celebração da quarta-feira de cinzas. E as missas começaram cedo, hoje, na capital. Para os católicos, a quarta-feira de cinzas é rica em significado. Um recomeço. É um período de reflexão. É um período que Jesus Cristo ficou 40 dias fora, né? Então, de sacrifício. Que nós temos que fazer sacrifício, nós temos que nos reinventar. É iniciar nossa fé novamente. De aproximação mais de nosso Senhor, que agora começa a preparação para a sua morte, para o ato final do seu sacrifício, que veio para nos salvar, né? Uma renovação aí, a gente tem que fazer um período de penitências, mais de gratificação a Deus aí. A celebração marca o fim da folia e o início da quaresma, um tempo de recolhimento e preparação para a Páscoa. Depois das festas todas, nada melhor que se reencontra com a fé e com a religião, né? Então, é sagrado para nós católicos, né? Essa quarta-feira de cinza. A quaresma é um tempo mais imenso de penitência, de mais recolhimento, de mais oração e de mais aproximação de nosso Senhor, de Jesus Cristo. Para os fiéis, a cinza é um sinal de humildade. Representa também tempo de penitência e quaresma também tempo de oração e solidariedade. Então, a receber a cinza, a gente assume nossa humanidade, a nossa fragilidade como pessoa, que um dia vamos voltar a ser pó novamente após a nossa morte, mas na esperança da ressurreição. Em Curitiba, o Santuário do Perpétuo Socorro realiza a Missa das Cinzas de hora em hora nesta quarta-feira. A data também marca a abertura da Campanha da Fraternidade. A igreja propõe, neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade, que é o tema da fraternidade e amizade social. O que significa isso? Que todos os cristãos têm que ajudar a promover a paz, promover a fraternidade entre as pessoas. O Cristo Jesus veio ao mundo justamente com a missão da salvação, mas também de restaurar a paz entre as pessoas humanas.